Quatro anos de tristeza Sofrimento e amargura Vejo renascer a estrela Clareando a noite escura Teremos a vida plena As crianças na escola Não me indicando nas ruas Por esmolas Nada de arma nas mãos Mais poesia, mais doçura Mais saúde, educação, mais cultura Brilha essa estrela Ele fazendo a esperança Ele vendo a alegria Já para o braço de criança Brilha essa estrela Ele fazendo a esperança Ele vendo a alegria Já para o braço de criança Entre o ódio e o amor A escolha é muito fácil Eu voto na esperança Voto em Luiz Inácio Brilha essa estrela Ele Vem fazendo a esperança Revivendo a alegria Já para o braço de criança Brilha essa estrela Ele Refazendo a esperança Revivendo a alegria Já para o braço de criança Brilha essa estrela Rê Levando a esperança Previvendo a alegria já para o Brasil criança